Oi, eu sou o Nepo, e agora a gente está indo para a quarta rodada Go Legend de Druida Token. Faltam duas vitórias, né? Com mais uma eu fico com cinco estrelinhas e aí mais uma para pegar a Legend. Então vamos ver quem a gente vai entrar dessa vez. E a gente vai jogar contra um Hunter. E a gente vai jogar contra um Hunter que vai batendo na cara sem dó nem piedade para sempre, sabe? Caramba, o que fazer contra isso? Pensando em trocar essa mão inteira, talvez eu ficar com a Vivar. Não sei se vai ser muito útil a Vivar. Talvez seja, vai. A Vivar só é bom no início do jogo mesmo, vamos ver quem a gente pega. Mas estou com medo de Hunter. Estou com medo. Cavaleiro Sangrento. Esse Cavaleiro Sangrento não vai ser muito útil contra Hunter, sabia? Comprei uma força da natureza, caramba. Hum. Hunter acho que não usa aquela 1 barra 1. Então vou abaixar isso aqui no primeiro turno e é isso aí. Vamos tentar dar uma ruxada no Hunter, né? Quem causar mais dano, ganha. Gnomo Leproso. Vou usar o poder do Herói no Gnomo Leproso. E começar a atacar por três. Seguirão Leproso é uma criatura muito forte no deck de Hunter, cara, contra qualquer classe. Uma mana, quatro de dano, sabe? Olha isso. E aí, Hunter? Seis cartas na mão. Ele está usando bombardeiro louco, olha isso. Nossa senhora. O cara acertou dois em mim. Quer dizer, dois na minha criatura. E um em mim. Hum. Que droga. Vamos ver. Estou pensando em atacar ele direto. Ele deve me atacar. Posso chamar um 3-2. Chamar um 3-2 e matar a criatura dele, talvez. Puts. Não adianta transformar a minha num 4-2. Acho que eu só vou chamar uma Pantera. E vou trocar aqui. Tudo bem. Mas vai ser difícil, cara. Segurar dois de dano, mais um monte de cartas. Mais um bombardeiro louco. Ai, ai, ai. Complicado. Ainda bem que eu tenho esse guardião aqui. Dois na criatura dele. E causar mais três. Bom, não vi nenhum deck de Hunter usando bombardeiro louco. Isso é dele, pelo visto. Malabarista de faca e um tiro de dois em mim. Dois malabaristas de faca. Ufa. Hum. O que fazer aqui? Posso dar uma ira. Ira por três. Ataco ali o outro. Ataco ele por três. Ou posso abaixar uma professora violeta. Hum. O que fazer aqui? Ele tá com quatro cartas na mão. Eu sei que eu preciso limpar a mesa dele. Tô pensando... Queria abaixar a violeta junto com a ira, sabe? Próximo turno tem um comandante argêntio. Acho que vale a pena abaixar... Putz, é que se eu ficar com muita criatura na mesa, ele pode soltar os cachorros em mim e isso vai me ferrar. Então vamos lá. Vamos devagarzinho. Três aqui. Poder do herói. Eu vou atacar com a 3 barra 1 nele. Porque se ele usar armadilha congelante ou armadilha de fogo, pelo menos sobrevive meu 2 barra 3. Eu sei que eu vou causar um pouquinho menos de dano por turno, mas eu acho que vai ser a melhor escolha. Dois bombardeiros, dois arremessadores de faca. Esse deck é muito louco. Moeda. Seis manas e ele vai baixar o que é o leão de jubalta? Será? Cavaleiro negro. Criatura inútil? Talvez. Aqui eu posso chamar a força da natureza para matar a criatura dele e continuar atacando por dois. Eu tenho o comandante argentino na minha mão. E eu acho que tudo bem. Vou fazer isso. Seis, sete, oito. Ah, eu não quero correr contra a vanta, sabe? Eu tenho cartas na mão. Que dá para jogar de boa. Então vamos levando devagar aqui a partida. Viva o leão de jubalta! Estou com vantagem de vida. Tenho criatura na mesa. Ele não. Urubu faminto. Solta os cachorros aí. Só tem uma criatura na mesa. Droga, dois urubus já é perigoso. Caramba. Um lobo silvestre. Nossa. É, isso vai me prejudicar bastante. Estou com um golpe. Cadê o swipe agora, hein? Swipe, swipe, swipe. Ai, acumulador de tesouro. Ah, eu preciso limpar a mesa dele. Preciso matar o máximo de criaturas possível. Quatro, cinco, seis, sete. Consigo abaixar duas criaturas e matar uma. Ou usar o poder do herói e abaixar mais algumas coisas. Acho que vai ser isso mesmo. Três. Quatro, cinco. Seis, sete. Ah, agora o que matar? Acho que eu tenho que matar os dois urubus, né? Ou matar um urubu só, talvez? Não queria perder minha criatura. Estou em dúvida aqui. Porque o lobo silvestre pode aumentar muito o dano contra mim. Mas se ele usar assaltem os cachorros aí, ele vai ganhar três criaturas, comprar três cartas. Mas contra Hunter realmente é melhor ele não ter vantagem de carta. Esse é o ponto fraco do Hunter, né? Se ele ficar sem carta na mão, ele não vai ter muita coisa pra fazer. As cartas da minha mão também estão acabando, mas pelo menos eu tenho umas criaturas em jogo. Tirar o arcano. Se ele tá preferindo matar as minhas criaturas, tudo bem. 21, 19. Deve ser uma armadilha congelante aquilo ali. Então acho que eu vou usar o poder do herói. Pra matar um barra um. Vamos ver aqui. Vou tentar atacar esse daqui. E, segredo, armadilha congelante. Tá bom. Então agora eu vou no comandante argentino. Vou tentar com esse aqui. E esse aqui. 17, 18. Preciso abaixar essa professora violeta pra preparar pro rugido selvagem. Logo, logo. Mais um segredo. Um, 15 de vida. Dois segredos. Então uma explosiva e outra congelante. Dependendo da ordem que ele usou, não vai fazer efeito. Tenho quase certeza disso. Dependendo da ordem que ele utilizou, não vai fazer efeito. Só tô pensando se vale a pena usar o Mago Sangrento pra comprar carta. Pra dar uma filtrada no deck. Acho que não. Vamos atacar aqui. Ver o que vai acontecer. Primeira explosiva. E a segunda. Vai ativar? Não. Não ativou. Ok, então a professora violeta. Tenho cinco manas ainda. O Mago Sangrento. A escudeira e o poder do herói. A luz protege-me. Por enquanto. Assim, eu tenho seis, sete, oito, onze, doze, treze e quatorze de dano no próximo turno. Ainda não é letal, só que tudo bem. Nossa, vou tomar mais quatro agora. Caramba, eu preciso comprar um lore pra recuperar a vida. Que rápido. É, tô ferrado. Oito de vida. O que ele tem na mão? Marca do caçador na violeta? Hum. Ah, aquilo lá pode ser um Miss Direction. Com certeza aquilo é um Miss Direction. Com certeza. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Se é um Miss Direction, eu posso usar... Caramba, pensando aqui. Embaixadorita da Garra, como um 0-4-6. Eu luto. Eu luto. Caramba. Esse Miss Direction vai ser difícil. Eu luto. Oh, segredo? Mais uma armadilha congelante? Ok. Então... Acho que tudo bem, então, a minha... Essa professora morrer. Próximo turno é GG. 4, 5, 6, 7... Mais 6 aqui. Game Over, tal. Hero Power. 2, 4, 6... Nossa. 4 de vida. 4 de vida. Então, 2, 4, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 11, 14... Não é GG ainda? Caramba. 2, 3... 1, 2, 4, 6... 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 6... 1, 2, 3, 4, 6... 1, 2, 3, 6, 10... 1, 2, 3, 6, 10... 1, 2, 3, 6, 10... Eu luto. 3, 6, 10... Mais 6... Mais 6... Mais 3... 3, 6, 10... Nossa, preciso dar uma melhorada na minha matemática que tá tenso o negócio aqui. Mais uma vitória! Uhul! Mais uma, gente! A gente pega lendário com o Token Druid nessa temporada. Yes! Então é isso, pessoal. Até a próxima e vamos ver se a gente consegue.